Governador, aqui em São Paulo, principalmente, não é nenhuma novidade, mas a categoria dos policiais militares é uma categoria importante para se ganhar uma eleição aqui no Estado, no Brasil, também em âmbito nacional, isso se repete de alguma forma. O candidato que a Vitória citou, o Tarcísio, ele demonstra ter um trânsito maior entre a corporação, inclusive os membros da corporação que são afetos de Jair Bolsonaro, e rola uma admiração para quando ele tenta roubar essa imagem do presidente, aproveitar dessa imagem. Como o senhor faria, como candidato, para se apropriar desse grupo, para puxar eles para o seu lado? Veja, nos números que eu tenho, na Polícia Militar, pelo menos, eu tenho uma ampla vantagem, então, assim, eu tenho uma diferença muito grande em relação a qualquer outro candidato. E não foi por força de mexer com salários, porque nos poucos meses que eu fiquei, eu não tive oportunidade de alterar salários, né? Mas foi a maneira de tratar com os policiais, a maneira mais leal de tratar com eles, ou mais sincera, e, ao mesmo tempo, não fugir das responsabilidades que tem um governador. Eu penso que, em algumas oportunidades, os governos, não é só um ou outro, mas todos, quando tem um problema grave, manda os policiais. E, depois, quando dá um problema, todo mundo tira a mão dizendo que não teve nada a ver com isso, o que é injusto com eles, porque eles também são cidadãos. Aqui em São Paulo são muitos, como você falou, e a grande maioria, a esmagadora maioria é responsável, é bom profissional, extremamente mal remunerada e deveria ter muito mais atenção do que tem. Obrigado. Obrigado.